No tic-tac do meu coração A gente vai ralando e não tem hora de parar E vai descendo, descendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, descendo a cinturinha Vai descendo a barriguinha, quebrando até o chão Vai, vai quebrando, vai descendo a cinturinha Vai descendo a barriguinha, vai rebolando até o chão E vai descendo, descendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, descendo a cinturinha Vai descendo a barriguinha, quebrando até o chão Vai, vai quebrando, vai descendo a cinturinha Descendo a barriguinha Vai rebolando até o chão O tic-tac do meu coração E nesse rala, rala, nesse vai tem A gente vai ralando o mundo inteiro E nesse sorriguinho vai ver o tempo O pega, pega o dog, põe a mão Nem no meu cantinho, todo chego lá No escurinho, nem no salão A gente vai ralando e não tem hora de parar E vai descendo, descendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, descendo a cinturinha Nascendo a barriguinha, quebrando até o chão Vai, vai quebrando, vai descendo a cinturinha Nascendo a barriguinha, quebrando até o chão E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, descendo a cinturinha Nascendo a barriguinha, quebrando até o chão Vai, vai quebrando, vai descendo a cinturinha Nascendo a barriguinha, vai rebolando até o chão E vai, vai quebrando 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 até o chão